Mais uma pra você se apaixonar Assinou! Para a Lime Rosa Sucesso! Pra apaixonar seu coração Adeus, agora nunca mais Brincou, de tudo foi capaz Errei e confiar demais em ti Foi sempre assim Não sou o que você sonhou Mas sei que quero teu amor Perdão por te querer demais Meu bem, não faz assim Saia com os amigos sem perguntar Por onde eu andei, aonde quer que eu vá Faça o que quiser, esqueça de uma vez de mim De mim Eu não tenho culpa desse coração E nada de querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão, mas não me deixe nem de brincadeira Agora acabou Acabou, a cruzou, me derrubou Arrasou, acabou Com a minha vida Faça o que quiser, mas me esqueça de uma vez Foi sempre meu amor Adeus, agora nunca mais Brincou, de tudo foi capaz Errei e confiar demais em ti Foi sempre assim Não sou o que você sonhou Mas sei que quero teu amor Perdão por te querer demais Meu bem, não faz assim Saia com os amigos sem perguntar Por onde eu andei, aonde quer que eu vá Faça o que quiser, esqueça de uma vez de mim Eu não tenho culpa desse coração E nada de querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão, mas não me deixe nem de brincadeira Agora acabou A desculpa, a cruzou, me derrubou A razão acabou Com a minha vida Faça o que quiser, mas me esqueça de uma vez de mim Meu amor Não sou o que você sonhou Mas sei que quero seu amor Perdão por te querer demais Meu bem, é sempre assim Saia com os amigos sem perguntar Por onde eu andei, aonde quer que eu vá Faça o que quiser, esqueça de uma vez de mim Eu não tenho culpa desse coração E nada de querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão, mas não me deixe nem de brincadeira Agora acabou A desculpa, a desculpa, a desculpa, a desculpa, a desculpa Com a minha vida Faça o que quiser, mas me esqueça de uma vez de mim Meu amor Eu não tenho culpa desse coração E nada de querer Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Peço seu perdão, mas não me deixe nem de brincadeira A desculpa, a desculpa, a desculpa, a desculpa, a desculpa, a desculpa Com a minha vida Faça o que quiser, mas me esqueça de uma vez de mim Meu amor Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Legenda por Sônia Ruberti